Seja bem-vindo ao canal Descomplica com Israel Elias e é um prazer estar com vocês aqui para mais uma dinâmica, mais ideias para você dinamizar qualquer ambiente, não importa onde que você esteja. E não esqueça do exercício de sempre, né, de curtir o canal, dar o like, se inscrever, comenta qualquer coisa aqui abaixo, pega o teclado e comenta aí porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A primeira dinâmica que eu vou trazer aqui é a dinâmica do presente. E vocês já sabem que eu utilizei já para dia das mulheres, casais, dinâmica para jovens, e hoje ela está adaptada para professores e é muito legal e vocês vão gostar bastante. Vai preparar uma caixa bonita de presente, bem bonita, pode ser uma caixa enorme assim, e dentro você colocará alguns presentes. Eu sugiro chocolates, bis, bombons, algum presente ali. Deixa ela fechadinha, ninguém sabe o que tem dentro. Todos estarão setados em um grande círculo, pode ser um atrás do outro, não importa. Estarão em uma sala ali e você vai dar o presente para uma pessoa. Você vai escolher um professor para dar o presente. Chega lá e ó, está aqui o seu presente. Só que junto você vai entregar um papelzinho e nele estará escrito, vai pedir para o professor que recebeu o presente ler o papel. Ou você mesmo fica com todos os papéis e faça a leitura ali de acordo com quem recebeu o presente. Por exemplo, você deu o presente para a primeira pessoa e vai falar para ela assim ó, parabéns, vocês foram escolhidos para começar a brincadeira. Não fique com o presente, ofereça o presente para uma pessoa alegre. E aí vai todo mundo, ai, quem será que é? Ah, é fulano, é ciclano. E a pessoa que ganhou o presente vai levar até a pessoa mais alegre do grupo, que ela acha ali que é a mais alegre. Entregou o presente para a pessoa mais alegre, será ali do seguinte, lembrando, você pode cortar as tirinhas de papel com essa escrita e junto entregar para a pessoa, ou você mesmo falar ali de acordo com o seu papel. E você dirá o seguinte, o que lhe seria de nós sem a alegria? Continue animando a todos para que embora nos momentos difíceis a vida se torne bela, dê-se presente a uma pessoa mais séria, a pessoa mais séria da sala. Ai, ai, quem será o mais sério? E o pessoal vai brincar, vai rir, vai começar, ah, o fulano, é o ciclano, é o meu trânsito e tal. E a pessoa que está ali com o presente vai entregar para a pessoa mais séria. E assim sucessivamente, tem vários, ó. Ai, o sério recebeu o presente e fala, séria, hein? Eu sei, mas seriedade também é muito importante. Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em seu ideal. Tente descobrir agora alguém que você considere revolucionário. Quem que é o revolucionário da sala aí, que está aqui dos professores? Quem que é o mais, ou que sempre tem ideias revolucionárias, fazer o diferente? Quem que é? E assim vai entregando, ó. Tem para o otimista, tem a pessoa sensível, mais sensível do grupo, mais tímido, criativo, estudiosa, teimosa, inteligente. E por último, você vai dar para a pessoa mais namoradeira, bondosa. E você vai dar para a pessoa mais generosa do grupo. Aí entregou o presente para a pessoa mais generosa do grupo e a leitura será o seguinte. Parabéns a você que foi considerada uma pessoa generosa. É belo doar quando solicitado e mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver compreendido. E para os generosos, procurar alguém que receberá esse presente é uma alegria maior ainda. E use a sua generosidade e abra o presente e distribua a todas as pessoas. Ou, aqui no final diz, abra o presente e faça o que quiser com ele. Se tiver vários bombons, vários desguis, provavelmente a pessoa vai distribuir para o pessoal da sala ali. Será muito divertido, será muito legal e tenha certeza que todo mundo irá gostar. E a aplicação da dinâmica você pode utilizar no sentido de que cada um tem a sua característica. Seus pontos fortes, seus pontos de melhorias, mas juntos, num grupo todo, nos tornamos mais fortes. Cada um com a sua característica. Gostaram? Comenta aqui abaixo. A segunda dinâmica também é muito conhecida, que é a dinâmica do espelho. E eu já ensinei aqui no canal e agora adaptada também para o ambiente de professores. Mas não só para professores, você pode pegar essa ideia e implantar em qualquer lugar também. Mas você vai pegar uma caixa e colocar dentro algumas fotos de professores. Algumas fotos das pessoas que estão participando ali dessa dinâmica. Aí você vai falar, Israel, mas como que eu vou conseguir a foto de cada pessoa que está ali participando da dinâmica se eu fiz ela de última hora, por exemplo? Mas dentro da caixa não vai ter uma foto. Vai ter um espelho. Você coloca um espelho. Pega um espelho quadradinho que caiu lá dentro aqui da caixa e coloque aqui dentro. Uma vez eu fiz essa dinâmica e eu não tinha espelho. Eu coloquei um tablet. Coloquei meu tablet aqui dentro com a câmera frontal ligada e as pessoas abriam e se enxergavam. E aí estava o grupo todo ali sentado e eu chamava um por um do grupo ali. Por exemplo, chamei uma pessoa, vem aqui. Eu fazia todo o suspense no início da dinâmica. Eu falava assim, pessoal, eu separei, peguei algumas fotos, desculpa, mas eu peguei algumas fotos das pessoas que estão participando aqui desse evento. E eu tenho algumas fotos de vocês aqui. E eu vou pedir para uma pessoa vir até aqui à frente porque eu vou fazer algumas perguntas sobre a foto de quem está aqui. Então eu faço todo o suspense na caixa. Eu falo assim, olha, pessoal, eu consegui a foto de algumas pessoas aqui. Desculpa, né, invadir o superfície de vocês. Mas eu consegui algumas fotos daqueles que estão aqui nessa sala. E eu vou chamar uma pessoa aqui e eu vou mostrar a foto de uma pessoa que está aqui. E ela vai ter que falar sobre essa pessoa, tá bom? Ela faz todo aquele suspense, lembrando que dentro tem um espelho ou um tablet ou até um celular. Eu já fiz com um celular pequenininho. Eu grudei, coloquei pita assim atrás para ele não ficar se mexendo e caindo. E aí a pessoa vem, lembrando que tem que cuidar para não dar o reflexo na parede do espelho, tá? Porque senão as pessoas vão pegar de primeira. Ela vai olhar, ela vai sorrir. Opa, nossa! E aí você vai perguntar para ela o seguinte, eu até anotei algumas sugestões. Qual a importância dessa pessoa para a vida dos alunos? O que você acha do trabalho dela? O quanto impacta os alunos aqui na sala? Essa pessoa, dela vai para lá, essa pessoa impactou em torno de quantos alunos? Você conhece ela já faz algum tempo? Ah, conheço. Você acha que ela já impactou a vida de quantas pessoas? Quantas famílias? Quantos alunos? Ela já impactou muitas pessoas. É uma pessoa maravilhosa e tal. Você conhece um pouco da vida desse professor que está aqui, da foto? Ah, conheço. Sim, muito conhecido meu. Pela sua visão, por que você acha que ele trabalha com educação? Ah, porque é o propósito dele, não sei o que. Você vai criando algumas perguntas ali. Beleza. Fez três, quatro perguntas. Três, tá bom já. Aí você pede para a pessoa sentar, vem outra. E aí fala assim, ó. Eu vou trocar a foto aqui para chamar a próxima pessoa. Faz um suspense que não estivesse trocando. Ah, dessa aqui é legal. Eu vou chamar... Deixa eu ver você, pulando. Pode vir aqui. Ou faça através de sorteio. Cada um tem o número e sorteia o número. Aí a pessoa vem, abre. E aí faz as mesmas perguntas ou perguntas diferentes, né? Essa pessoa, você acha que ela é legal? Ah, ela é muito legal. Os alunos gostam dela? Ah, os alunos gostam dela. Entendeu? Vai ser assim. No final, olha o barulho dos passarinhos aqui do lado. No final, você vai fazer uma aplicação sobre o quanto é fácil nós falarmos da vida do outro, mas é difícil quando nós vamos falarmos de nós mesmos. E é interessante você fazer essa aplicação, porque quando é dos outros, a gente fala, 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 fala o monte, sem conhecimento de causa. E quando é de você mesmo? Que você conhece, sabe os seus defeitos, sabe o seu propósito, sabe os seus pensamentos. E aí, quando é para falar de você mesmo? Por isso que antes de julgar uma pessoa, antes de falar de uma pessoa, analise, se coloque no lugar dela. E se fosse com você, como seria? Dá para fazer outro tipo de aplicação também. Vai do que você precisa, do que você busca, tá bom? Comenta aqui abaixo, dá o like aí e se inscreva no canal. Vamos lá para a próxima. Essa aqui é a dinâmica da criação de histórias. Como que funciona? Você vai dar um papel e uma caneta para cada pessoa, e no ambiente escolar é bem legal fazer isso. Dá até para fazer com alunos. Você vai dar um papel e caneta para cada pessoa, para cada aluno, e vai pedir para que eles façam o seguinte. Você vai iniciar uma história com duas, no máximo três palavras. Como assim, Israel? Por exemplo, você vai escrever assim, ó. O Joãozinho é... Aí tá, só escreve essa frase, só escreve essa frase. E aí, depois que todo mundo escrever, você vai pedir, ó. Agora passa a folha para a pessoa que está do seu lado direito. Todo mundo passando a folha para o lado direito. Eles estão em um círculo. Daí a próxima pessoa vai escrever. É muito bagunceiro. Beleza? Todo mundo escreveu alguma coisa ali. Passa para o lado da direita. E ele também... Não falta uma aula. Entendeu? Alguma coisa assim. Passa para o próximo. E assim vai se montando uma grande história, tá? E vai dar a volta em todo o grupo, papel. Espero que todo mundo escrever, tá? Para todo mundo trocar ao mesmo tempo aí a história. Até a folha de quem iniciou ali a história chegar nele mesmo. Talvez você pode até colocar o nome em cima do papel de qual é o professor, né? Peça para que cada um identifique ali qual que é a sua folha. Para depois, no final, ele receber a sua própria folha e ler ali a história. Vai ficar engraçado. Vamos escrever de um jeito, de outro, blá, blá, blá. E no final, você vai fazer a aplicação que cada um tem o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de proceder. O mais importante é nós respeitarmos a opinião dos outros. E quando respeitamos o diferente, a pessoa que tem uma ideia diferente da nossa, todo mundo ganha. A história é montada, a história é formada. E dessa forma, fica um contexto belo aí e muito melhor para trabalhar. Então, respeite a opinião dos outros. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus pontos fortes, os pontos de melhorias. Mas juntos, nos tornamos muito mais fortes e montamos uma bela história. Gostaram aí da dinâmica? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, escreva qualquer coisa aqui abaixo que eu quero trazer muito mais conteúdo bacana para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Fui.